Cantada com a banda, ela tem completamente um outro filho, mas a gente vai cantar no violãozinho, para que todo mundo chute melhor. Vamos lá. Rapapapapapapapapapará, teu orgulho me incomoda, teu ciúme me faz falta, tua ausência me dá medo, mas a vida dá mil voltas, tua boca dá prazer, teu beijo me alucina, tua falta me maltrata, mas te encontro na esquina, esse amor tão proibido, me pegou por discapão, Te aguardo e te assisto, mas você não sai de mim, ou não? Aprende agora. Teu orgulho me incomoda, teu ciúme me faz falta, tua ausência me dá medo, mas a vida dá mil voltas, tua boca dá prazer, teu beijo me alucina, tua face me maltrata, mas te encontro na esquina. Esse amor tão proibido, me pegou por distração, te aguardo e te assisto, mas você não sai de mim, ou não? Ou não, sai de mim, ou não? Ou não, mas eu gosto mesmo assim, ou não? Ou não, ou não, sai de mim, ou não? Aprenderam, né? Mas eu gosto, então só vocês agora. Ou não, ou não, sai de mim, ou não, ou não? Mas eu gosto mesmo assim. Ou não, ou não, sai de mim, ou não, ou não, mas eu gosto mesmo assim, ou não? Isso não é pra gripe, não, né? Não é, não, né?